Bom dia galera do Tudo, hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês aí, mostrar aqui o alinhamento da garrafa PET. Olha só que situação, se ela tivesse sido desamassada, aí tudo bem, mas não, ela já vem com defeito de fábrica. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder alinhar ela aqui, porque ela nessa situação ela não corta na máquina, porque vai fazer assim o fio vai acabar sepando. Então eu vou mostrar aqui, é um videozinho simples, pequeno, mas vai dar para fazer uma boa demonstração aí para você não desperdiçar sua garrafa PET. E desde já eu vou pedir a vocês de deixar um like aí, se inscrever no canal, assistir o vídeo todo, entendeu? Deixa seus comentários e vamos lá, vamos para o que interessa. E aí, você vai pegar seu soprador de perna e vai soprar ela na posição aqui ó, bem embaixo aqui ó, aqui nessa posição. Aí você vai com a mão em cima da garrafa PET e vai puxar para o seu lado, até ela alinhar. Ó, simples né? Ó, você dá uma esquentadinha e ela volta para o centro de novo daí ó, tá vendo? Tá mais ou menos no centro ó, não tá bem centradinho porque o litro tá meio empenado, mas aí ó, já dá para ver que ele agora vai cortar. Tá? Então vamos lá. Vou colocar ele aqui agora ó, no desfiador PET aqui ó, dá uma viradinha na cama para cá mais um pouquinho. E agora vamos lá ó, para vocês verem. Aqui ele vai, agora vai cortar legal ó, ajeitadinha na cama aqui para vocês verem. Ó. Aí o meu desfiador PET aqui já cortou legal, né? Isso é um vídeo simples, mas vai interessar muito aí os vassoureiros aí, né? Então, vou pedir para vocês assistirem o vídeo aí, deixar os comentários aí. Vamos lá. Ó, eu fiz essa alavanquinha aqui ó, antes eu fazia com a luva, cortava as luvas tudo, aí não tava dando conta de comprar mais luvas. Eu já, a situação já não é boa, peguei e fiz essa alavanca aqui também. Aproveitar e mostrar para vocês aí, como que ela funciona aí ó. E aqui tá o, a minha bobina aqui. E vamos lá. Até soltou ali, que quando chega no fim, geralmente tá um pouco empenado, mas só um acidente aí, né? É para mostrar para vocês aí como é que é. Então, até mais, tchau e obrigado. Fique com Deus.